Oi, amores! Tudo bem com vocês? Está chegando a próxima aula da Comunidade Ateliê Expert. Meu Deus! Estava sem palavras aqui pra falar que a próxima aula da Comunidade está incrível. E eu preparei pra vocês essa capa de caderneta de vacinação, que pode ser um porta-caderno, um porta-o que você quiser, porta-agenda, muito fácil, sofisticado e incrível, cheio de pulinhos do gato. Essa peça pode compor muitas outras aulas que já estão na Comunidade formando uma coleção. E a sugestão é essa, Shoulder Baby, que também está na mesma padronagem de tecidos e de combinações. Olha só que demais! A ideia da Comunidade é você formar uma coleção pra atender o seu cliente. Tanto no nicho maternidade, como também no nicho feminino ou qualquer nicho que você tiver. Porque as peças são totalmente versáteis. Você pode mudar a padronagem que você vai usar de estampas e transformar a peça pro seu nicho. Na Comunidade Ateliê Expert é assim. Você faz a sua inscrição hoje, já tem acesso ilimitado a todas as aulas enquanto você for assinante. Clique no link dessa descrição ou no botão saiba mais e vem fazer parte da Comunidade Costura Criativa que mais cresce no Brasil. Vem que eu tô te esperando!